E aí galera, tudo beleza? Preparado aqui para mais um unboxing e as primeiras impressões Dessa vez tenho aqui o Moto Z2 Force Vamos dizer que esse aqui é a versão reforçada do Moto Z2 Play Então vamos lá abrir essa caixa que está lacradinha Ver se ele é realmente resistente, né? Porque ele vem com a tela chamada de Shoulder Shield Eu acho que é essa que se pronuncia, não sei Enfim, vamos lá, antes de mais nada já vai deixando aquilo aqui Para reforçar e vamos lá Pois bem pessoal, a embalagem está lacradinha Vamos abrir aqui rapidamente para não perder muito tempo Eu acho que abri aqui pelo lado, né? Eu acho que assim puxando Será que é assim mesmo? Não Está difícil aqui o negócio, viu? Claro, né? Está lacrado aqui em cima também Como é que vai abrir? Agora sim E aqui está o aparelho Ele tem uma pegada assim, sabe? Aquele aparelho é leve Mas dá aquela impressão de aparelho resistente Realmente Vamos ver se essa tela é realmente resistente Já já a gente vai dar uma testada Fazer um teste bem louco com ele Então está aqui também Aqui provavelmente guias em manuais de leções Dessa vez não veio com nenhum Snap E aqui a chavinha para remover o slot O que mais temos aqui? Nossa, mais um compartimento Oh, ia ver com Snap Eu achei que não vinha não Vinha com Snap de bateria Poderia vir com aquele, né? Gamepad que eu estou doido para experimentar Já já a gente vai colocar e ver como é que fica Aqui está o cabo micro USB Não, Type-C, né? Na verdade Vale lembrar que ele não tem entrada para o fone de ouvido Oh, pecado E aqui o carregador rápido Fast Charge Com a tecnologia Turbo Power Da Motorola E os fones de ouvido Claro, deve ser de boa qualidade Porque se até A linha G está vindo com fones de boa qualidade Porque esses aqui não vão vir Pois bem, um fone de ótima qualidade Eu já testei ele, inclusive Que veio na versão tradicional E aqui o adaptador para você utilizar um fone Se você tiver um fone com entrada P2 Aí você vai precisar Desse adaptador Com a entrada USB-C Bom pessoal, está aqui O Moto Z2 Force Já fiz as primeiras configurações Configurei as impressões digitais Bom, de acordo com a Motorola Ele tem uma tela super resistente Que é uma tela chamada de Shouter Shield Eu acho que é assim que se pronuncia Claro, hoje em dia você pode colocar Película de vidro Película de silicone gel Aquelas películas bem resistentes Mas, de qualquer forma É uma proteção a mais Para a tela do seu smartphone Porque hoje em dia Quando a pessoa vai em uma assistência técnica Geralmente é para trocar a tela do smartphone Que quebrou Porque hoje O que mais se troca é tela de smartphone Antigamente Você ia na assistência técnica Do seu bairro Para desbloquear O smartphone Para usar em outras operadoras Hoje em dia o que mais se faz É trocar a tela realmente Dá uma proteção a mais Essa tela Shouter Shield O que aconteceria se eu eventualmente Deixasse ele cair aqui no chão Será que quebraria logo assim Uma quedinha normal Claro, não vou ficar jogando do prédio Lá para cima Porque isso não faz o menor sentido Ninguém vai ficar jogando o smartphone do prédio Mas você vai andando pela rua Eventualmente ele cai Ou você está atrás de uma filha E a pessoa bate o cotovelo Sem querer Seu smartphone cai eventualmente Porque essa semana Eu estava até na fila lá Do aeroporto E quase que o iPhone Que eu estava testando Caiu duas vezes Eu estava atrás da mulher A mulher doida Bateu o cotovelo Se eu não estou esperto O celular cai no chão Então eu vou fazer uma simulação aqui Será que essa tela vai resistir? Olha, não tem nenhuma película Quer dizer Deve ter uma película de prática aqui Aparentemente Porque se isso aqui é uma película Está muito bem aplicada Enfim, vamos lá E aqui está a jogada de marketing Da maioria das empresas Que fabricam smartphones Eu já comentei aqui Em um vídeo anterior Sobre o acabamento 2.5D Nas telas dos smartphones Eu acredito que esse tipo de acabamento Deixe o smartphone mais frágil Então qualquer quedinha Queda de quina Vai quebrar a tela do seu smartphone Porque ali tem uma curva na borda Então imagina uma queda de quina Faz com que a tela do smartphone Quebre mais fácil Então o Moto Z2 Force Ele tem um marketing Que a tela dele Não quebra facilmente Então pessoal Olha só O Moto Z2 Force Não tem um acabamento 2.5D Ou seja Ele não tem nenhuma curva aqui Na pontinha das bordas Então é tudo reto Como os antigos smartphones Então acredito que o Moto Z2 Force Não teria uma tela tão resistente Se o acabamento aqui Fosse 2.5D Ou seja Curvado na bordinha Aqui nos cantinhos Então Ponto para a Motorola Bom tá aí O Moto Z2 Force Passou no teste Claro Eu fiz o teste ali Jogando ele já de tela Para o chão Porque você não vai ficar Utilizando o smartphone Se você é uma capinha Então provavelmente Você vai estar utilizando a capinha Então não há necessidade De jogar o smartphone De qualquer jeito No chão Porque essa capinha É quem protege muito O smartphone Além disso Você pode estar utilizando Uma película também Para aumentar A proteção da tela do smartphone Isso é um trabalho Que eu acho que Todas as empresas Já deveriam ter incorporado Isso me parece até Uma jogada de marketing Porque se você colocar Uma coisa super resistente Você não vai na loja Para trocar Não vai na assistência Para trocar Inclusive as assistências De bairro Lojas físicas Não vendem Película de silicone de gel Porque aumenta A proteção Da tela do seu smartphone E se você colocar Uma película de silicone de gel Vai ser uma coisa Que vai afetar A venda da galera Porque a película de vidro Quebra Você vai lá na assistência Para trocar Já a película de silicone de gel Não quebra Então Vai quebrar a venda Realmente Mas Outras coisas Que a gente pode falar Sobre o Moto Z2 Force Ele veio aqui Com esse snap Já veio integrado Na caixa Eu acredito Que se você comprar Na loja Vai vir com esse snap De bateria Que aumenta um pouco mais A capacidade E a durabilidade De bateria Desse smartphone Porque ele é super fino Então ele tem uma bateria Com menos de 3.000 mAh Dificilmente você iria conseguir Utilizar o smartphone O dia inteiro Só com essa capacidade De bateria Até porque Ele tem uma tela Acima de Full HD Que consome um pouco mais De energia É uma tela QHD De resolução Não lembro agora exatamente Vou colocar aqui na descrição Do vídeo Mas a resolução é que A HDR está acima De Full HD Então consome um pouco Mais de bateria Outras coisas Outras características Do Moto Z2 Force É que ele vem com 64 GB de armazenamento 6 GB de memória RAM E o mais recém Processador da Qualcomm Que é o Snapdragon 835 Além disso Ele vem com a configuração De câmera dupla Pessoal Eu vou até sair Para dar uma testada Nessa câmera Fazer algumas capturas Fazer o teste de câmera Para saber mais Sobre o poder Dessa câmera Na frontal Ele tem uma câmera De 5 megapixels Com flash dual tone Também É uma flash dual tone Na frontal E aquelas típicas Configurações da Motorola O menu de configurações Vem todo organizadinho Que é arredondado Mas pena que os aplicativos De terceiro Que você baixa Não ficam arredondados Tudo organizado Tudo redondinho Como acontece no iPhone Qualquer aplicativo Que você baixa Ou na MIUI Qualquer aplicativo Que você baixa Os ícones ficam todos No mesmo formato É uma bagunça Um ícone menor Outro menor Um quadrado Tudo redondo Que coisa bagunçada Eu gosto das coisas Bem organizadinhas Por isso que eu gosto Muito da interface De usuário Do iPhone E da MIUI Até porque são bem semelhantes Outros detalhes Que a gente pode falar Com relação ao smartphone Ele foi lançado Por R$2.999 Claro que em algumas lojas Do varejo Ou lojas online Você pode encontrar Com preço bem abaixo Eu vou dar uma pesquisadinha Ali rapidinho Eu encontrei ele Na faixa de R$2.699 Os aparelhos Realmente depois de algumas semanas Depois de alguns meses De lançamento Baixa muito o preço E isso é muito interessante Para a gente brasileiro Que paga muito caro Nos smartphones Eu sempre recomendo Não comprar um smartphone Num lançamento Porque você perde dinheiro Porque você vê Depois de um mês Já tem vendendo um smartphone Bem mais barato Enfim Então pessoal Essas são as minhas primeiras impressões Com relação ao Moto Z2 Force Com câmera dupla Estou doidinho para sair E fazer aquele teste Hardcore de câmera No qual eu saio com um smartphone E peda lá no mesmo tempo Para testar A estabilidade De captação de áudio Do smartphone Eu sempre faço esse quadro Aqui no canal E é isso Vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Dá um like favorito E até a próxima Tchau 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 Tchau